Olá, somos a FR Promotora. Nossa empresa existe desde 1998 e atua junto a grandes bancos, seguradoras e financeiras. Nossa missão, desde o início de nossas atividades, é apresentar soluções financeiras para pessoas físicas. Além dos serviços que comercializamos, apresentamos a você a oportunidade certa para ganhar dinheiro desenvolvendo uma atividade muito simples dentro e fora da internet, nosso sistema de renda extra. Aqui você vai ganhar dinheiro com as duas coisas que mais rendem dinheiro atualmente no mundo, internet e publicidade. Nosso sistema de renda extra é muito fácil de entender e mais simples ainda de ganhar dinheiro. Você vai se cadastrar em nossa empresa como divulgador, vai aprender a fazer divulgação dentro e fora da internet e vai ganhar dinheiro sobre cada pessoa que vier a utilizar algum dos serviços com que trabalhamos e também sobre as pessoas que se cadastrarem como divulgadoras ativas em nosso sistema de renda extra através da sua divulgação. Veja como a atividade é simples de ser desenvolvida e permite a qualquer pessoa ganhar dinheiro, mesmo sem conhecimento de internet. Ao se cadastrar em nosso sistema de renda extra, você recebe um site personalizado para divulgação e tem acesso à sua área restrita. Você pode optar entre atuar como divulgador inativo ou divulgador ativo. A categoria de divulgador inativo é ideal para quem entende de divulgação e busca apenas ganhos complementares. A pessoa já pode iniciar as divulgações logo após se cadastrar e vai ganhar apenas pelo resultado da sua divulgação direta. Querendo atuar de forma mais profissional e ter ainda mais ganhos, mesmo não tendo conhecimento de divulgação nem de internet, você vai solicitar a ativação do seu cadastro. Divulgador ativo Após a ativação do seu cadastro, você tem acesso ao sistema de divulgação e dá início a um grupo de divulgação. No sistema de divulgação, você aprende a realizar divulgações dentro e fora da internet e em seu grupo de divulgação vão entrar outros divulgadores ativos. Como divulgador ativo, você vai obter ganhos semanais que podem passar rapidamente dos R$ 150,00 e ganhos mensais que em pouco tempo podem superar R$ 1.500,00. Temos tudo explicado em nosso site. Leia o máximo que puder e caso ainda restem dúvidas, entre em contato conosco. Junte-se a mais de 200 mil pessoas que desde 2004 estão aproveitando esta ótima oportunidade de renda extra oferecida por uma empresa em atividade desde 1998 e que oferece serviços de grande interesse de toda a população. Não perca tempo. Realize hoje mesmo seu cadastro. Aqui, você só tem a ganhar. Aqui, você só tem a ganhar.